Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo FLOG SOCIAL NOTÍCIAS Como assim? Maitê Proença saiu do armário? Tá namorando com a cantora Adriana Calcanhoto? Quer saber tudo? Quem foi o cupido? Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal FLOG SOCIAL NOTÍCIAS começando Oi gente, e aí, tudo bom? Tá sabendo que Maitê Proença saiu do armário e tá namorando a cantora Adriana Calcanhoto? Pois é, segundo a revista Veja, elas já estão vivendo um romance há um bom tempo e não escondem de ninguém O cupido é que foi estranho, ou foi interessante É o ex da Maitê Proença, o empresário Zé Maurício Segundo o jornal Extra, durante a pandemia, Adriana, que se dividia entre o Brasil e Portugal, não pôde viajar Maitê, por sua vez, vivia reclamando publicamente da dificuldade de encontrar um novo amor Então Zé Maurício, amigo de ambas, acabou unindo as duas numa casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro Em uma postagem no Instagram, realizada dia 14 de maio de 2021, os três aparecem juntos na mansão de Zé Maurício e Momokaba Cenário este que marca o início do romance das duas artistas Zé e Maurício namoraram por três anos, todavia, o término não impediu que os dois continuassem amigos E até que o Zé fosse cupido desse novo romance O afé entre Maitê e Adriana Calconhoto foi revelado pela revista Veja, questionando que elas já passeavam, andavam, frequentavam lugares comuns juntas E já não escondiam mais o romance, o amor A gente fica torcendo pela felicidade das duas E aí, gostou da notícia? Curte, comenta, compartilha, bloco social Tchau, tchau